RSTP News Ministro da Saúde do 17º Governo, Edgar Neves, falou hoje à comunicação social sobre a sua tomada de decisão e garantiu ser irreversível. Caros compatriotas, acho que tenho a obrigação de transmitir a todos a minha tomada de posição, mas antes disto gostaria de fazer o seu devido enquadramento. Quero dizer que há pouco mais de três anos que o 17º Governo está em funções, dois deles, sobretudo os dois últimos, no contexto do combate à pandemia da Covid-19, onde, felizmente, o Ministério da Saúde, toda a equipe de profissionais envolvidos, tem conseguido dar resposta satisfatória, apesar da impreparação inicial que todos nós tínhamos nessa matéria. Apesar do movimento combate à pandemia, não nos esquecemos das outras doenças. Essa é a razão de termos a situação do paludismo, HIV, SID e a tuberculose devidamente controlados. Mantivemos sempre o programa alargado de vacinação, o programa de rotina, assim como a vacinação contra a Covid-19, que, felizmente, tem corrido bem e, provavelmente, irá continuar a correr da melhor forma possível. Apesar das dificuldades financeiras, um grande esforço tem sido feito por parte do Governo para a aquisição de medicamentos consumíveis reagentes. No Hospital Ares Boneses, investimentos foram feitos e hoje tem-se uma cozinha modernizada, tem-se um edifício da morte funcional. Existem já os financiamentos garantidos para a reparação das casas de banho do bloco operatório, assim como os da maternidade. Também financiamentos garantidos para a ampliação da enfermaria dos sintomáticos respiratórios, assim como do edifício da pediatria. Ao longo desses três anos, em negociações com nossos parceiros e, em particular, o Fundo Global, nós conseguimos uma subvenção inicial de cerca de 14 milhões de dólares e uma segunda de cerca de 4 milhões, esta mais virada para o combate à Covid-19. Conseguimos retomar as negociações com o fundo de coelho, que estão em curso, portanto, está em curso todo o processo para a construção e requalificação do hospital, às meses. Sem falar dos investimentos no campo da imagiologia, o laboratório está em obras. Quero com isto dizer que, apesar do contexto financeiro difícil e também do quadro da pandemia da Covid-19, o mundo, as coisas positivas foram feitas. Infelizmente, é mais fácil para muita gente falar daquilo que é negativo e esquecem-se de se pronunciar sobre o que é positivo. Por várias razões, mesmo no contexto de crise pandémica, os nossos opositores não pararam, não descansaram em tratar da pior forma possível e, pelo menos, alguns dirigentes deste país, utilizando tudo mais alguma coisa, mas, felizmente, a grande maioria reconhece os aspectos positivos de tudo isso. Ou seja, no cómputo geral, tendo em conta as dificuldades financeiras do país, considero-me ter dado o meu contributo como cidadão e enquanto profissional da saúde para a mitigação dos males que ensolam o nosso país. É, para mim, depois de uma consulta profunda junto, em primeiro lugar, à minha família, aos meus amigos mais íntimos, ao meu partido, um partido que me colocou no governo, tornou-se a hora de passar o testemunho a outros que, provavelmente, possam ter melhores ideias e mais meios financeiros para melhorarmos o sistema e o serviço nacional de saúde para o bem de todos são comências. depois desta análise profunda que fiz de forma madura estruturada decidi e, a princípio, que eu fiz o meu pedido de demissão volto a insistir, que foi o meu pedido incluí na passada quinta-feira, dia 20 de janeiro, o meu pedido de demissão junto à sua excelência, seu primeiro-ministro e chefe de governo. e volto a manifestar que tem caráter irreversível. eu insisto porque caracterizo-me também por isso, as minhas decisões são decisões definitivas, pelo menos em matéria de política. Muito obrigado. R.S.D.P. News R.S.D.P. News R.S.D.P. News R.S.D.P. News R.S.D.P. News